Bom dia, galera! As galinhas aí, ó. Aí. Comendo. E é isso aí, o dia tá lindo. E é sobre isso. Aqui é frango, cada dia fica mais bonito. Não é o branco, não. O marrom aqui, ó. Meio laranjado, com preta. É um caipirão, olha lá. É feito daquele gigante ali. Com essa marrom aqui, ó. E é isso aí, gente. O dia tá lindo. A acerola aí. E é sobre isso. Ontem meu irmão catou umas acerolas. Olha que legal. Que casulo. Ela tá carregada, ó. Cheio de acerola. É isso. É isso. É isso. E aí, ó. Tchau, tchau.